Oi pessoal, eu sou o Rick Santina e estou com mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui com o meu pai Oi pessoal, tudo bem? Com a Julia Silva Oi pessoal! E com o... Dreyfus! E aí moçazinha, tudo bem? E como a gente vai fazer um desafio de famílias, né? Família Santina e Família Silva Que é a revanche do desafio que está lá no canal da Julia Então, vamos lá para ver depois desse vídeo Então, como que vai funcionar? A gente tem as nerfs e dentro das nerfs tem o tiro com a taxinha Tem uma taxinha para estourar as bexigas ali Tá, pessoal, se for fazer isso em casa, vocês crianças não façam sozinhas, façam com seus pais Porque é perigoso e a gente está fazendo aqui com o máximo cuidado É uma brincadeira divertida, mas só tem muito cuidado Isso! Isso aí! Os balões ali tem cores diferentes, mas eles têm o mesmo valor de ponto que vale um ponto cada um E eu vou tirar uma vez, meu pai vai tirar uma, a Julia e o Dreyfus Então vamos lá, pessoal! Esse vídeo aqui no canal do Rick é a revanche do vídeo que está lá no canal da Julia Que nós perdemos feio! Isso! Feio, feio, feio! Eu ganhei de todo mundo, eu fiquei com 9 pontos! Mas a chance é hoje, a chance é agora! É, mas avisando, tudo isso é para se divertir, não é para ganhar, assim... Realmente, vai ter um vencedor numa hora, mas todos nós sabemos que somos vencedores! É isso aí! É isso aí! Que vale a amizade aqui das famílias! Vamos lá! Então vamos lá! Vamos fazer um ponto aqui, ó! Caramba! Doze! Doze! Foi quando? Doze! Doze! Doze ou três? Doze! Doze! Doze a zero! Estou a luz, mano! Essa técnica foi a câmera! E então vamos lá! Caprichando, hein! Não mira mais alto! Não mira mais alto! Por favor! Não mira mais alto! Eu falei, pai! O limite é a câmera, é aqui, ó! Isso aí! Até essa parte! Posso ir? Pode! Gabriel! Nossa! Ficou finca! Posso pegar lá? Pode! Vou pegar, vai pegar! Nossa! Nossa! Duas! 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 Então saíram duas de uma vez! Saíram duas tachinhas de uma vez! Nossa! Imagina que vocês tivessem a tachinha! Você tirou duas deles? Não! Não! Eu tirou uma sopa igual você! Ah! É porque ela bugou! Ela bugou! Não! Ae! 3! Eu acredito que eu estou com zero! Então o placar até agora está de 3 a 2! Para a minha não é mais fácil! Nós estamos fazendo total por família! É isso! Porque eu não acerto nada e o Rick acerta aí! Vai no grupo! Vai no grupo! Vamos lá! Vai de vermelha! Aqui ó! Vai de novo! Você tem a habilidade de acertar! Caramba! O nada! Tudo bem! Pode ir Júlia! Eu? Ai! Nossa! O que foi isso? O que foi isso? Vai! Ainda tem a visão a laser né? Que bom! Então agora é a terceira rodada! Já está 3 a 2! Está bem acerrado o placar! E eu vou te dar um pouquinho! Eu vou te dar um pouquinho! Muito bem! Tudo bem! Vai! Aqui ó! Você tem que não consegui errar! Um não só hein! Ai meu Deus! Você te abriu! Tá muito ruim Continuou 3x2 ainda pra gente Mas ainda o jogo pode virar Tem muitas estigas ainda Então vamos tentar acertar aqui É isso Eu tô muito ruim É a nossa habilidade Boa pai Boa Boa 3x3 Então agora eu tô 3x3 E é a quinta rodada E vamos lá Tá bom É a quinta rodada É a quinta rodada 3x3 Assim Assim Aê Tirei o professor É assim Vou me dar uma Vou pegar aqui Vou pegar Deixa eu pegar Pode pegar Pode pegar Nossa Quanto a 4x4 4x4 Então tá 4x4 agora E é a sexta rodada Eu acho É né Sexta rodada E E Nossa Olha isso Olha isso Olha isso É colado Acertou o painel Tá olhado Do lado Ela passou lá Só que ela foi pra lá Tá 5x4 E continua acirrada A disputa E Vamos É a sétima rodada Eu prometo que Vai no verde Eu vou conseguir Eu vou conseguir É a rei que está Bola de ponta 6x4 Agora a gente tirou Agora a gente tirou Agora o Ricardo É que sou eu É mais chance Você acertar 3x3 É Se for bom Tchau Deveria tudo Boa Boa As pôndolas Com o menininho Estava rodada E estava quanto? 6x5? 6x5 Nossa Você tem pedido É da 15 não É da 15 não Não Você acabou de dizer Que não era 15 Eu sei Eu sei Imagina se fosse 15 É isso Nossa Mas eu Acabou o jogo Tá 7x5 Vamos acabar com essas bexigas É que está desconhecendo Você quer arregar azul? Azul, né? Mais pro pai Acertei Acertou Mas não sei Só conta quando Fez a Júlia agora Vai Onde foi? Que nem estou vendo Espanha Eu fiquei pertinho Espera Vai pegar Boa Está 7x6 E agora está na nona rodada Está 7x6 Vamos lá Azul Está com um problema Azul Acho que ela não é bexiga É bola Nossa chance Vai Sai 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 Hasta la vista Nossa Nossa Então está na décima rodada E continua 7x6 Azul Nossa chance Azul não gosta de você Agora é o animar Estilo Robocop Hasta la vista Aê 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 Está 8x6 Nossa, você arrepiou aqui Até agora estava só Tendo chance É eu Eu É você O que é isso? Eu atiro no coisa certinho aí Vai pra cima Boa Vamos lá Quase Está 8x6 Então vai começar a décima primeira rodada E está 8x6 No placar Obrigado Está tentando Então vai ser mais difícil Vai Concentração Peste no olho Sustentação Nossa Bateu 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 no pé O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu roubo o copo Está 8x6 Faltam 3 balões Então tudo pode acontecer Eles podem ganhar Eles podem ganhar E pode empatar Não, pode não Empatar não dá Tudo bem Então vai E a décima segunda rodada Vamos lá Isso não acabou É Isso Vamos acabar com o jogo agora Quero ver pai Quero ver Olha lá Aí depois vai aí fazer outro desafio Boa 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 O partido terminou em 9x8 pra gente Pra família Santina E a gente ganhou na nossa revanche do desafio entre famílias E então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram cliquem no gostei A gente ta fazendo esse desafio aqui no YouTube Space Se inscreva no canal da Julia que é Julia Silva Dê um like nesse vídeo Então é isso Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau